Vou mostrar a grossura aqui para vocês, para vocês verem a grossura que é a base aqui onde vai ser feita as casas. É talba de 30 e eles enchem tudo pessoal, até a ponta. A tela é dupla, tem tela embaixo e tela em cima. Depois que bateram as estacas aí, venho com esses bateram as estacas agora, venho colocando essas malhas duplas aí. Você percebe que é um ferro já grosso também? Parece que é um ferro 516 aí. Ele colocou um concreto magro embaixo, depois que bateram as estacas, prepararam tudo, passaram o rolo. E agora eles fizeram um concreto magro de 10 centímetros, em cima dos tocos que foram batidas as estacas. E aí, essas estacas, elas desceram 20 metros, 15 metros, pelo lugar que não desceu tanto, mas todas desceram bastante. E aí agora, eles vêm enchendo aí, até em cima, depois de sair e ser construídas aí as casas, né? Então é a base bem estruturada pessoal, trabalho bem feito, hein? Você tem ali 30 centímetros de puro concreto maciço, não é brinquedo não. E aí não para não, galera. Puta, a máquina tá batendo lá, o bate-staca lá embaixo também. Aí você tem ali o pessoal da Ideal, né? Aparece o grupo ideal, aparece todo o material de concretagem. Isso aí vem lá do Caraguá. Eles trabalham ali no litoral inteiro aqui, Caraguá, São Sebastião. Lembrando que essa obra aqui, ele tá ensustando aí a Queiroz Galvão, galera, tá? Eu acho que aquele meio lá, aquele buraco que fizeram, é pra... Pode ter que é pra elevador também. Tá escrito ali S36X, posso ser que vai até 36 metros de altura, né? É bem longo o trem aí. Uma bomba. É que serve bastante pra prédio, né? Tem uma casa que chegou hoje, encontrei. E é bem niveladinho, viu, pessoal? Pessoal, tudo ali empenhado aí. Depois vai ter outro bloco lá embaixo. Esse é o primeiro bloco, né? Depois tem o outro bloco lá embaixo aí. Essa aqui é a Rua Nova Iguaçu, que dá acesso à castelheira, né? Olha lá, Rua Nova Iguaçu. E hoje eles concretam aquilo ali, né? E estão concretando lá embaixo também. Aqui, ó, o lugar de área de conveniência deles aí, pessoal, refeitório, né? Já alugaram isso aí, e agora ele fica aí. Essa obra, ela tem cinco engenheiros, né? Olha o maquinista lá, ó, beirando ali. Aqui não pode parar. Enquanto tem o caminhão ali, já tem que ter o outro lá, ó. Tem que ter o outro de prontidão ali. Tem que ter o outro de prontidão ali, já tem que ter o outro lá. Tem que ter o outro de prontidão ali, já tem que ter o outro de prontidão ali. Tem que ter o outro de prontidão ali, já tem que ter o outro lá. Tem que ter o outro... Tem que ter o outro de prontidão ali, já tem que ter o outro lá. Aí, napeçô, tem o trem virar... Bicho pesado, danado. Esse é o batedor de estátua. Olha o tanto de tela aqui dentro. Olha lá. É até perigoso que você perde um trem dentro. Tem pessoal trabalhando lá embaixo também. O caminhão está trazendo aí. O caminhão está trazendo aí. Essa máquina gira na frente, gira atrás na hora. Ela gira no meio ali pessoal. Ela gira no meio ali. E ela é... E ela é... Agora me falhou da memória. Ela é traçada. Tanto que esse caminhão também. Estão trazendo a terra lá de baixo, daqui do outro lado. Lembrando que essa obra, ela está estimada de mais de 90 milhões de reais. E é isso aí. Valeu pessoal. Fique dando pelo aí. Diz seu like, inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.